Queridos irmãos e irmãs, bom dia, introduz Papa Francisco. No último final de semana eu realizei uma viagem à Irlanda para tomar parte do Encontro Mundial das Famílias. Certamente vocês viram, através da televisão, a minha presença iria, sobretudo, confirmar as famílias cristãs na sua vocação e missão. Os milhares de famílias, casais, avós, filhos reunidos em Dublin com toda a sua variedade de línguas, culturas e experiências foram um sinal eloquente da beleza do sonho de Deus para toda a família humana. E nós sabemos, o sonho de Deus é a unidade, a harmonia, a paz, nas famílias e no mundo, fruto da fidelidade, fruto do perdão e da reconciliação que Ele nos doou em Cristo. Ele chama as famílias a participar desse sonho e a fazer do mundo uma casa onde ninguém esteja sozinho, que ninguém esteja excluído, que ninguém esteja excluído. O que Deus quer é que nenhum esteja sozinho, que ninguém esteja querido, que ninguém esteja excluído. Por isso era muito apropriado o tema desse encontro mundial. Se chamava assim, o Evangelho da Família, a alegria para o mundo. Estou muito agradecido ao presidente da Irlanda, ao primeiro-ministro, às diversas autoridades governamentais, civis e religiosas, e às muitas pessoas de todos os níveis que ajudaram a preparar e realizar os eventos do encontro. Muito obrigado também aos subispos que trabalharam tanto. Dirigindo-me às autoridades no castelo de Dublin, eu refirmei que a Igreja é família de famílias, e que, como um corpo, apoia essas suas células nas suas indispensáveis papéis para o desenvolvimento de uma sociedade fraterna e solidária. Verdadeiros e próprios pontes de luz. Nesses dias foram o testemunho de amor conjugal dado pelos casais de todas as idades. Suas histórias nos recordaram que o amor do matrimônio é um especial dom de Deus. A ser cultivado todos os dias na igreja doméstica, que é a família. Quanto tem necessidade o mundo de uma revolução de amor, de ternura, que nos salve da cultura do provisório. E esta revolução começa no coração da família. Na Procatedral de Dublin, eu encontrei casais comprometidos na igreja e tantos casais de jovens. Muitos com seus filhos. Encontrei, depois, muitas famílias que enfrentam particulares dificuldades, graças aos irmãos, aos freios caputinhos, e à mais ampla família eclesial, que experimentam a solidariedade e o apoio, que são fruto da caridade. O momento culminante da minha visita foi a grande festa com as famílias, sábado à noite, no estádio de Dublin, seguido domingo, pela missa no Phoenix Park. Na vigília, ouvimos testemunhos muito tocantes de famílias que sofreram por causa das guerras, famílias renovadas pelo perdão, famílias que o amor salvou da espiral da dependência, famílias que aprenderam a usar bem os celulares e os tablets e a dar prioridade ao tempo gasto junto. Também foram concretizados o valor da comunicação entre gerações e o papel específico que cabe aos avós no consolidar as ligações familiares e transmitir o tesouro da fé. Hoje é difícil dizer, mas parece que os avós disturbam. E nessa cultura do descarte, os avós são deixados de lado, descartados, são distantes. Os avós são a sabedoria, a memória de um povo, a memória das famílias. Os avós devem transmitir essa memória aos netos, os jovens, as crianças, devem conversar com os avós para levar avante. Por favor, não descartar os avós. Mesmo que vocês... E devem estar próximos dos seus netos. Na manhã de domingo, eu fiz a peregrinação ao Santuário Mariano de Knoch, tanto querido ao povo irlandês. Ali na capela construída, no lugar da aparição da Virgem, eu confiei a sua proteção materna todas as famílias, em particular aquelas da Irlanda. Mesmo que a minha viagem não compreendesse uma visita à Irlanda do Norte, eu dirigi uma saudação cordial ao seu povo. Eu encorajei o processo de reconciliação pacificação, amizade e cooperação ecumênica. Essa minha visita à Irlanda, além da grande alegria, devia também recordar e assumir a dor e amargura pelos sofrimentos causados neste país por várias formas de abusos, também por partes de membros da Igreja. e do fato que as autoridades eclesiásticas no passado não sempre souberam enfrentar de maneira adequada esses crimes. Um senão profundo deixou o encontro com alguns sobreviventes. Eram oito. E várias vezes eu pedi perdão ao Senhor por esses pecados, pelo escândalo e o sentido de traição. Os bispos irlandeses eram inicia um sério caminho de purificação e reconciliação com aqueles que sofreram abusos. e com a ajuda das autoridades nacionais, estabeleceram uma série de normas severas para garantir a segurança dos jovens. Depois do meu encontro com os bispos, eu os encorajei no seu esforço para remediar as falências do passado com honestidade e coragem, confiando nas promessas do Senhor e contando sobre a profunda fé do povo irlandês para dar início a uma estação de renovação da igreja na Irlanda. Na Irlanda há a fé. Existem pessoas de fé, uma fé com grandes raízes. Mas sabe uma coisa? Existem poucas vocações ao sacerdócio. Por que isso? Por que essa fé não consegue? Naturalmente, esses problemas, esses escândalos, devemos rezar para que o Senhor envie santos sacerdotes à Irlanda. Envie novas vocações e vamos fazer juntos, rezando. Ave Maria, Nossa Senhora de Kinoch. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Você é benedito entre as mulheres e benedito o fruto do seu sangue, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, prega para nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senhor Jesus, enviamos sacerdotes santos. Queridos irmãos e irmãs, o Encontro Mundial das Famílias em Dublín foi uma experiência profética, confortadora, de tantas famílias comprometidas no caminho evangélico do matrimônio e da vida familiar. Famílias discípulos e missionárias. Fermento de bondade, santidade, justiça e paz. nós esquecemos tantas famílias, tantas que levam avante a sua família, seus filhos com fidelidade, pedindo perdão recíproco quando erram. Esquecemos porquê. hoje é moda. Hoje é moda. Hoje é moda. Nas revistas, nos jornais, falam, esse se divorciou, desse daquela, aquela daquele, essa separação, mas por favor, isso é coisa feia. verdade, eu respeito cada um, devemos respeitar as pessoas, mas o ideal não é o divórcio, o ideal não é a separação, não é a destruição da família, o ideal é a família unida, assim, para frente, esse é o ideal. O próximo encontro das famílias será aqui, em Roma. Em 2021, preparem-se. Confiamos todos a proteção da Santa, Sagrada Família de Jesus, Maria e José, para que nas suas casas, paróquias e comunidades possam ser verdadeiramente alegria para o mundo. Muito obrigado.